Olá a todos, o meu nome é Célia Pimentel. No âmbito da Semana Europeia do Desporto, hoje assinalamos o Dia do Desporto no Trabalho. Proponho uma atividade de curta duração, tendo como objetivo a melhoria de saúde e a qualidade de vida do trabalhador. Começam por colocar os pés lado a lado, de forma confortável, postura correta, tronco direito, ombros descontraídos e vamos iniciar com a inclinação da cabeça ao lado. Alternadamente, inclina para um lado, sobe e inclina para o outro. Iremos de seguida inclinar a cabeça à frente, olhando para o chão, olhar em frente e olhar para cima. Voltamos a repetir, olhar em frente, descontraídos, vamos colocar as mãos nos ombros e de seguida iremos fazer a rotação dos ombros ao mesmo tempo, para trás. Invertemos, voltamos lado, invertemos o sentido e agora rodamos os ombros para a frente. Sobe os braços, braços estendidos à frente a altura dos ombros, rodamos os pulsos, ficando com as palmas das mãos viradas para fora. Iremos afastar os braços e ao mesmo tempo rodamos o pulso, ficando com as palmas das mãos para a frente. De seguida, juntamos os braços, rodamos os pulsos e voltamos à posição inicial. Sobe um braço, o outro mantém-se caído ao longo do corpo e vamos alternar. Sobe um, o outro desce. Sobe o outro, desce. Vês mais ou menos a largura dos ombros, mantém o equilíbrio e iremos subir os calcanhares ao mesmo tempo. Sobe e desce. Sobe e desce. Agora iremos realizar alguns exercícios sentados. Escolha uma cadeira estável. Sentamos-nos. Costas direitas. Pés bem assentos no chão. Vamos colocar a mão atrás das costas e a outra mão em direção à cabeça. Puxa, puxa para o ombro. E agora vamos trocar. Mão atrás das costas. Sobe o braço. A mão puxa a cabeça em direção ao ombro. E alonga. Tronco direito. Sobe o braço. Flete. Mão contrária em direção ao cotovelo. E puxa o cotovelo para cima. Olhar em frente e permanece. Solta o cotovelo. Liberta os braços. E vamos fazer para o outro lado. Trocar. Roda o pulso. Puxa os dedos para baixo. E estende o braço. Alonga. Agora vamos colocar o pé à frente. Mantendo a perna estendida. E iremos fletir o pé. Apontando a ponta do pé para cima. Se conseguir, inclina o tronco à frente. E leva a mão em direção ao pé. Solta o pé. Vai subindo. Apoia. E troca. Estende a perna. Fleta o pé. O pulmão vai em direção. Vai descendo em direção ao pé. Permanece. Quando conseguir chegar. Solta o pé. Vai desagrando. Graços à frente. Entrelaçam os dedos. Roda o pulso. E estende os braços. Se vira, sobe. Costas direitas. Empurra as palmas. Lãos para cima. E assim terminamos a nossa proposta de exercícios. Não se esqueça que muitos mais poderá fazer. No entanto, sempre que for possível fazer uma pausa no seu trabalho, mantenha-se ativo. Não se esqueça que muitos mais poderá vencer o teto. A CIDADE NO BRASIL